Pesquisa Quest, encomendada pela Genial Investimentos, divulgada hoje, mostra que o ex-presidente Lula segue bem à frente de seus adversários na intenção de votos dos brasileiros para as eleições presidenciais de 2022. Lula tem 46% dos votos e é líder isolado na simulação de primeiro turno. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Enquanto Lula tem 46% das intenções de votos, Jair Bolsonaro aparece em segundo com 29%. O ex-presidente também vence os cenários pesquisados para o segundo turno. Lula alcança 54% contra 33% de Bolsonaro. Ainda segundo a pesquisa, 58% dos brasileiros dizem que podem votar no ex-presidente Lula. Foram ouvidos 1.500 entrevistados entre os dias 29 de julho a 1º de agosto. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto, assim que pintar notícia nova você fica sabendo no ato.